Olá galera, estamos aqui para mais uma aventura da Katuna Turk, para vocês, Senhoras e Senhores, Hora de Aventura, Jake e Sima. Olha a Katina rápida, tá, ué? Essa pessoa é uma nova também, ué? Tipo, é um cara de rastrojox, pirulito, parulito, peraí, ué? Lembrando, a gente está jogando, galera. Hora de aventuras. O que é tipo, cara? Olha, eu vi um joguinho. Que ótimo, galera. É um jogo especial, tá ligado? Vamos ver aí. Abra a porta. Que entrará? Tchau. 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 Minha saiba, man. Entra, mano. Tchau. Desculpa galera Eu apertei no botão de sair sem querer, né? Sou rezado HA! Tchau 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 O que é isso que vocês tenham gostado, o último ano é nóis só foi pra trazer um pouco do gráfico do game Então é isso que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e falou